Olá pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques, hoje trarei mais um conteúdo aqui no canal e um conteúdo sugerido por uma inscrita do canal, beleza? Deixa eu só explicar uma coisa antes, muita gente tem dado sugestões extremamente ricas e na medida em que eu puder atender essas necessidades, eu vou produzindo esses conteúdos, alguns eu não produzi porque eu dependo de manequim, dependo de outras estruturas que não me permitem gravar esses vídeos agora, mas aguardem, gravarei. Antes de começarmos o nosso vídeo aqui, quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, arroba professora Emerson Marques, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação e ó, não deixe de dar aquele like para incentivar o nosso canal e compartilhe os nossos conteúdos, vamos levar o conhecimento e a informação ao mundo. Então vamos lá, atendendo ao pedido da nossa inscrita, é uma demanda de cálculo de medicamentos, mas que envolve muito mais uma boa interpretação do que a aplicação, por exemplo, de uma fórmula. Como eu já disse aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima, tem um vídeo com dicas de ouro para cálculo de medicamentos. Vale a pena você passar lá e dar uma conferida. Inclusive, se você quiser agora acessar esse card aqui, assistir ao vídeo e depois retornar para continuar esse aqui, ele ajuda bastante. Tudo bem? Seguinte, a dúvida da nossa inscrita é a seguinte. Foi prescrito ao paciente um soro fisiológico de 500 ml, soro fisiológico 0,9%. Muita atenção quanto a isso, porque esses valores, esses dados que têm um exercício, muitas vezes acabam confundindo se eu não faço uma interpretação correta. Então foi prescrito um soro fisiológico 0,9%, 500 ml, é o volume desse soro, para infundir 20 gotas por minuto. A pergunta desse problema é, quantos ml o paciente receberá por hora? Vou começar colocando o enunciado aqui no quadro. Primeiro, vamos fazer uma leitura, mas uma leitura interpretando tudo que tem nesse enunciado. Prescrito, soro fisiológico 0,9%, 500 ml por via endovenosa. Ele receberá 20 gotas por minuto. A pergunta é, quantos ml serão administrados por hora? Vamos lá. Devo aplicar aqui fórmulas para gotas ou microgotas? Não. Já descarto. Por quê? Porque o próprio enunciado já me diz aqui, ó, que o paciente vai receber 20 gotas por minuto. O paciente vai receber 20 gotas por minuto. Então não iremos aplicar fórmula de gotas ou microgotas. Já temos essa informação aqui no próprio enunciado. A informação extremamente importante para a gente iniciar a resolução desse problema é interpretando a pergunta. E qual é a pergunta? Quantos ml serão administrados por hora? É essa a pergunta. Então eu não vou aplicar fórmula aqui. Iremos aplicar regra de 3. Só que antes de aplicar a regra de 3, é extremamente importante termos o domínio no conhecimento das medidas de equivalência. Quais são as medidas de equivalência que devemos saber para resolver essa operaçãozinha aqui? Primeiro que... 20 gotas equivalem a 1 ml. Certo? 20 gotas equivalem a 1 ml. Então, na nossa pergunta, quantos ml serão administrados por hora? Agora, precisamos definir o seguinte. Então aqui a gente já sabe que 20 gotas equivalem a 1 ml. Olha o ml na pergunta aqui. A outra medida de equivalência que temos que saber é que 1 hora equivale a 60 minutos. Eu vou abreviar aqui. Minutos. Min. Quantos ml o paciente está recebendo por minuto? Olha aqui em cima. 20 gotas por minuto. Vamos interpretar então. Se ele recebe 20 gotas por minuto, ele está recebendo 1 ml, 1 ml por minuto. 1 ml por minuto. Vamos montar, vamos colocar já essa informação aqui desse lado. 1 ml está para 1 minuto. Sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Então aqui na pergunta, quantos ml o paciente vai receber por hora? Como a nossa pergunta coloca aqui, quantos ml serão administrados por hora? 1 hora tem quantos minutos? Já que eu estou montando a estrutura da regra de 3 aqui. 1 hora tem 60 minutos. E a pergunta do problema é, quantos ml esse paciente vai receber por hora? Então o nosso x vem aqui, ó. X. Regra de 3. Então vai ficar assim, ó. X é igual... Número com número, cruzando aqui, ó. Se multiplica. 1 vezes 60, dividido por... Quem cruza com X, divide. Dividido por 1, que é igual... 1 vezes 60, 60. Dividido por 1, é igual... 60 dividido por 1, vou colocar aqui embaixo, ó. É igual a 60. 60 o quê? O X está debaixo de ml. Então 60 ml. Como eu quero saber em 1 hora, né, ó. O X está para 60 minutos. Que 60 minutos corresponde a 1 hora. Nesse paciente, na verdade, está recebendo 60 ml por hora. Então respondendo essa pergunta aqui, ó. Quantos ml serão administrados por hora? Vamos colocar a resposta aqui embaixo. Serão administrados... 60 ml por hora. Simples assim. Então, mais uma vez, antes de você se preocupar em querer... Pensar em fórmula, colocar fórmula. Ai, fórmula para gotas por minuto, com infusão em minutos, infusão em horas, micro gotas por... Calma. Respira fundo. Leia o enunciado. Leia a pergunta. O que está pedindo no problema para iniciar a operação. Ok? Não deixe de dar aquela curtida. E compartilhe esse conteúdo aqui. Mande essa informação aqui, ó. Para os seus colegas de turma, os seus colegas da enfermagem. Isso aqui cai em provas de concurso. Provas de processo seletivo. Assunto extremamente importante. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Agradeço a nossa inscrita, Kátia, por ter participado com a pergunta. Um grande abraço. Saudações.